Fala galera, preparando aqui um cabeçote aqui galera, motor Sigma Ford 1.6 para enviar para o cliente aí Fazer uma vendazinha aí Então vamos preparar ele aqui para enviar Estamos preparando amanhã, vamos enviar via transportadora né, Correios Certo, e é isso aí galera, motorzinho Sigma 1.6 Ford Certo, tudo preparadinho aqui, completinho aqui, certo, menos os comandos São os comandos de admissão e de escape, certo, com as pastilhas, válvulas, certo Aqui é a face dele, a primeira aí, certo E a parte de cima aqui, desalinhamento dos cabeçotes, dos comandos aliás E aí E aí E aí